A iniciativa dos diálogos diplomáticos é muito importante, uma iniciativa muito importante do Itamaraty, porque busca ouvir a sociedade, vários setores da sociedade, sobre temas importantes da política externa brasileira. Então, o que nós tivemos aqui hoje, nessa tarde, discutindo o África, foi muito importante para que pudéssemos, inclusive nós, participantes, ouvirmos as várias impressões de muitos setores que, geralmente, nós não temos acesso a essas informações. E, por que não dizer também, claro, o próprio Itamaraty, por meio do seu secretário-geral e do embaixador Paulo Cordeiro. A minha apresentação em particular, eu a dividi em três tópicos. Primeiro, eu apresentei uma visão geral sobre a África hoje. Nós caminhamos, é muito interessante isso, de uma visão afropessimista para uma visão afro-otimista, como se fôssemos de um extremo ao outro, com muito pouca reflexão. Então, essa imagem da África, ela se faz importante, inclusive, para a definição das nossas ações com relação ao continente africano. Na sequência, uma abordagem sobre a política externa brasileira para a África, que é, na minha opinião, multidimensional. Ou seja, nós temos uma agenda múltipla, que contempla comércio, investimentos, cooperação e também uma agenda política. Esta política africana foi muito revigorada, sobretudo a partir de 2003, com o governo Lula. E hoje, nós assistimos a um certo impasse do que fazer com o continente africano. O terceiro ponto da minha apresentação foi voltado para um questionamento acerca da dimensão da política africana brasileira de 2003 para cá. Isto porque eu comungo, eu partilho da opinião de que nós temos uma política externa superdimensionada. Ela tem uma pretensão continental e o questionamento é se, de fato, isso não significaria uma dispersão de recursos e energias, ao invés de definirmos um foco mais claro de atuação no continente africano.